Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Antes de mais nada, eu peço seu like, peço sua inscrição pra esse canal que continua crescendo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma parte aí de previsões do nosso querido vidente Rodrigo Túlio, de uma entrevista que eu fiz com ele pra um outro canal, mas que agora eu vou reprisar aí pra vocês. Pode rodar. Personalidade muito famosa na política, né? E não tem como não falar dele, que é o ex-presidente Lula. Eu não sei se você tem alguma previsão pra ele ou não, alguma opinião sua mesmo, como o Rodrigo Tudor. Não, eu acho assim, não, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Eu, como cidadão, sempre achei ele muito animado, muito pra frente. A gente viveu momentos muito bons com ele. A gente viveu momentos muito bons com ele. Eu, que atendo o consultório mesmo e escuto os meus clientes, a quantidade de gente comprando casa, viajando, dinheiro, gente na escola. E aquela coisa toda. Só que assim, eu acho que o sistema corrompeu, né? Eu acho que foi o sistema que corrompeu tudo. Não tem nada contra ele. Eu acho que, realmente, se ele deve, ele tem que pagar, como todo cidadão, né? Mas, agora, como guru, eu não vejo ele voltando à política. Muito difícil. Entendi. Eu acho difícil. Entendi. Problemas de saúde pra ele. Eu vi algumas pessoas falando que ele poderia voltar a ter um câncer, ou até mesmo morrer, ou até mesmo voltar a ser preso. Você viu alguma coisa nesse sentido? Olha, falar de uma pessoa que já tem bastante idade, eu acho até hipócrita, né? Obviamente, a pessoa na idade dele, com esse monte de problemas, sim, a volta do câncer é uma realidade, né? Ele tem que se cuidar muito, porque eu imagino o estresse que esse homem também viveu. Mas, nada que eu venha falar de forma relevante, não acredito na morte dele, um dia ele vai, mas não vai ser agora, ele ainda vai brigar muito, né? Mas, a questão de saúde, ele vai ter que ter cuidados entre o final desse ano e o início do ano que vem. Com certeza. Eu não tô vendo o caixão, nada disso. Mas, é um cuidado, né? Pode ter um... É mais um cuidado, né? Porque, se ficar esse tempo todo que ele ficou preso, ninguém... Ele deu uma entrevista pra Itatiai, esses dias aqui, até com um amigo nosso, com o Eduardo Costa, e ele tá muito vibrante, falando, mas, conseguir voltar à política, eu descarto, não consegue. Ah, entendi. E uma teoria que estão falando aí também, que o ex-presidente Lula está com o coronavírus, e o estado dele de saúde é grave, mas que a mídia tá escondendo, isso aí você acha que é loucura? Ele deu entrevista... Não, hoje é o quê? Ele deu entrevista, vocês podem ver o site da Itatiai, deve estar lá, pelo brilhante Eduardo Costa, aqui, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, foi na sexta, tava ótimo. Não tem nada de... O povo viaja demais, né? É por isso que eu conheci. Não tem nada de... Ele deu entrevista exclusiva pra Itatiai, não tem nada disso. Só que, assim, eu, assim, não julgo, né? Quem sou eu pra julgar, mas eu não vejo o retorno dele à política, acho muito difícil. Coisa que eu já vejo pra Dilma, ela sim volta à política, não vai votar como presidente, mas ela pode votar deputada, prefeita, o que ela quiser, e ela deve ganhar, porque tem quem goste, né? O povo inventa muita coisa, e é isso que eu sempre vi que era o seu diferencial, que você não vai ficar inventando coisa pra ter visualização, pra ter likes, você não precisa disso. Você não precisa disso, né? Eu falo muito pouco, eu não gosto disso, eu falo muito pouco. É, eu sei disso, porque é um sacrifício de eu te convencer a se... Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, amanhã sai mais vídeo do Rodrigo Tudor dessa série, clica aí no primeiro link da descrição, quem quiser fazer parte do curso do Vidente Ciganeado, a nova temporada aí, né, o curso 2.0, e até a próxima. Fala, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né, e muito conhecido o Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição, e o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil, um vidente que faz previsões há mais de 25 anos, e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta, ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários, deixe aquele like, inscreva-se aqui no canal, inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor, o link estará sempre na descrição, em breve tem uma super novidade com o Rodrigo Tudor, e até a próxima.